Oh, 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 oh Vou cantar, vou cantar Oh, 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 oh Eu quero exaltar o meu povo Que vai trabalhar todo dia De chuva a sol no mar já é bom é Não deixa cair a peteca Na dificuldade faz festa Do jeito que dá, só pra aliviar é Essa gente que luta com fé, cada um numa religião Mas se fosse pecado cantar A gente não teria salvação, nosso povo é raça e quer E querer é bem mais que poder, nossa luta não vai terminar Mas o lado de cá vai vencer O samba não tem preconceito Quem canta samba, canta funk, canta reggae e baião E baião, e baião O samba não tem preconceito Quem canta samba, canta rock sem discriminação Com a força do coração O samba não tem preconceito Quem canta samba, canta funk, canta reggae e baião E baião, e baião O samba não tem preconceito Quem canta samba, canta rock sem discriminação Com a bolsa do coração Eu quero exaltar o meu povo Que vai trabalhar todo dia De chuva a sol, no mar de arrebol é Não deixa cair a peteca Na dificuldade faz festa Do jeito que dá Só pra aliviar é Essa gente que luta com fé Cada um numa religião Mas se fosse pecado cantar A gente não teria salvação Nosso povo é raça e quer E querer é bem mais que poder Nossa luta não vai terminar Mas o lado de cá vai vencer Vem, Nascente, vem! O samba não tem preconceito Em canta samba, canta fan, canta reggae e baião E baião, e baião O samba não tem preconceito Em canta samba, canta rock Sem discriminação Com a bolsa do coração O samba não tem preconceito Em canta samba, canta punk Canta reggae e baião E baião, e baião O samba não tem preconceito E canta samba, canta rock sem discriminação Com a força do coração O samba não tem preconceito Apoie a todos de coração Vem cair no samba com o nascente Apoie a todos de coração